Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu já quero falar de muitas skins que foram vazadas que vão estar chegando muito provavelmente aí na loja ao longo dessa temporada, beleza? é o seguinte, foi vazado pelos leakers, os nomes das skins, então a gente não tem a imagem delas porém praticamente todas já foram encontradas em relação com o nome em pesquisas feitas pela Epic de concept e tudo mais como todo mundo já sabe, muitas skins de pesquisa acabam chegando enfim, uma delas que a galera encontrou é uma versão de areia da Doutora Sloane que muito provavelmente é essa concept aí que já apareceu em uma pesquisa antigamente a Doutora Sloane é uma personagem que muita gente gosta da história do jogo, muita gente não gosta também ela já não aparece há um certo tempinho aí, mas muita gente gostaria que ela voltasse então mano, se ela voltar agora na temporada, sendo uma nova skin na loja, a versão dela de areia pode ser que sim, vai ter uma ligação com a volta dela na história do jogo também mas enfim, comenta aí o que você achou dessa versão dela, sinceramente é até mais bonito do que a versão normal tá ligado? Curti, achei bem interessante outra skin que está sendo desenvolvida é o Miausculo de Verão essa skin dele apareceu já faz um bom tempo, se não me engano no passado ainda muita gente estava postando que essa skin ia acabar chegando no evento de verão não aconteceu, então pode ser para o evento de verão desse ano, tá? não acho que talvez seja lançado aqui agora na temporada pode ser somente na outra temporada que aí sim é mais perto do verão outra skin vamos ver uma nova versão da Alexa e a galera está achando que essa skin aí que apareceu também numa pesquisa parece bastante com a Alexa está muito bonita também, acho que está mais bonita dela do que a skin normal na minha opinião ficou bem legal o estilo dela, combinou bastante enfim, bem legal outra coisa é um pacote, pelo jeito com o mesmo estilo a Ikoi para quem não sabe, Ikoi é basicamente uma carpa japonesa e esse pacote provavelmente vai ser lançado aqui na temporada porque é o tema exatamente aqui do Japão e olhem só, uma das skins essa skin aí, mano, que já foi vista em pesquisa tá ligado? se eu não me engano essa skin fez parte de um pacote aí já faz um bom tempo uma skin que muita gente gosta, inclusive esqueci o nome dela mas essa versão de Ikoi dela já foi vazada porém as outras duas skins que vão fazer parte do mesmo pacote essa skin feminina e também o Zero elas não aparecem em pesquisas, tá ligado? somente a outra ali que eu mostrei pra vocês mas eu acho que todas elas vão ser de um pacote porque elas vão ter todo o mesmo estilo que é o estilo de carpa ali japonesa essa parada um pouco mais vermelha, colorida e tudo mais bem interessante mas enfim, apenas uma aí pelo jeito já foi vazada em pesquisa pra gente e pra finalizar então, né, já tá sendo desenvolvido uma versão de engenheira da Jules é, mano, a Jules é uma personagem também que já apareceu há um bom tempo muita gente achou ela bonita aí já teve outras versões dela chegando e essa aí, né, aparecendo em uma pesquisa combina muito bem com esse nome também provavelmente vai ser essa de fato a ser lançada no jogo, beleza? então tá aí, mano, muitas skins eu acho que vão chegar aqui na temporada o caso ali do pacote, né, de Koi ali da carpa japonesa tenho certeza que vai ser aqui na temporada as outras talvez não, né? o Miausco de Verão, por exemplo eu acho, né, que vai ser somente na outra mas enfim, né, fique ligado se você curtiu alguma das skins aí de pesquisa, né muito provavelmente todas elas estão certas que eu mostrei ali pra vocês elas vão chegar no jogo aí no futuro, tá? e olhem só, mano outra parada que eu acho bem interessante falar aqui é com relação à modificação, né do novo bioma aqui da temporada o pessoal, né, percebeu que durante o trailer a Mega Cidade tava maior do que é de fato no mapa do jogo a gente pode ver essa comparação, né que no mapa parece menor que no trailer aí muita gente ficou falando ah, é apenas fizeram isso apenas é pra ficar mais bonito no trailer, né uma parada mais cinematográfica mas só que não, mano foi vazado que de fato né, esse novo bioma a Mega Cidade vão estar aumentando aqui ao longo da temporada ó, isso aí é o local atual né, a gente pode ver tem exatamente esse tamanho e agora essa é a modificação que já foi vazado a gente pode ver que tem também mais dojoso espalhado por esse bioma certo? e a Mega Cidade também tem uma certa evolução ali, né eu vejo um prédio ali surgindo naquele canto esquerdo então, né de fato a cidade vai aumentar um pouquinho e só foi vazado esse novo estágio mesmo, né talvez tem outros estágios ainda certo? desse novo bioma aumentando ali e tudo mais eu acho que vai ter sim porque só teve uma atualização aqui da temporada que foi do lançamento eu acho que na próxima atualização massiva né, vai ser vazado mais estágios aí de evolução desse bioma comenta aí se você acha isso legal ou não tipo, aumentar o bioma novo aqui se você acha que já está do tamanho ideal, né pode ficar à vontade pra comentar aí a sua opinião também e só pra fechar aqui esse assunto de mapa uma parada bem interessante é que se assemelha muito ali o formato desse novo bioma com de fato o mapa ali de Tóquio tá ligado? no Japão essa parte de Tóquio se parece muito com isso a gente pode ver a comparação que Tóquio fica exatamente no local da Mega Cidade e ali embaixo, né tem tipo ali um já o oceano ali desaguando o lago no oceano e tipo no Fortnite é a mesma coisa tem tipo um lagão ali que desagua no oceano tá ligado? se parece muito ali um formato bem parecido na minha opinião a galera anotou isso então a Epic Games talvez se inspirou no mapa de verdade ali de Tóquio pra fazer esse cantinho ali do mapa do jogo não é a primeira vez que a Epic Games se espelha em mapas verdadeiros pra quem lembra lá no capítulo 1 ainda eu tinha feito uma teoria na época que o mapa era muito parecido com a Polônia é exatamente a Polônia tipo eu não sei se a Epic Games realmente se inspirou mas não tem nada de errado tá ligado? inclusive acho isso até legal que a Epic vai olhando tipo as paradas pra ter uma certa referência como é o tema da temporada do Japão achei isso aqui bem legal enfim queria compartilhar com vocês também e voltando a falar rapidinho sobre o assunto de skins outra parada bem importante é que agora tem no mapa um novo NPC que é esse personagem que também é uma skin que já apareceu numa pesquisa no passado que inclusive eu comentei aqui no canal que poderia ser o nada que vinha sendo comentado na história do jogo poderia ser um personagem importante mas não é ele ele já se encontra no mapa é um NPC de qualquer maneira como é um NPC e é uma skin que não chegou ainda tudo indica que é uma skin que pode ser lançada na loja a qualquer momento acho que sim vai estar chegando aqui na temporada então se você curtiu também fique ligado e já aproveitando aqui esse personagem outra skin de concept que a galera também comentava bastante é essa aí é uma personagem que se parece muito com o que eu acabei de mostrar pelo formato do chifre meio que não tem rosto e tudo mais então pode ser que essa skin também vai estar chegando na loja junto com o NPC que eu mostrei para vocês enfim apenas teoria não foi vazado que vai estar chegando mas tudo indica que sim ainda aqui na temporada 2 e para finalizar só comentando um aviso que a Epic Games colocou no Twitter principalmente para a galera que se interessa por participar de campeonato e tudo mais olhem só Info Devido ao aumento de duração de jogos aumentamos o tempo entre as partidas de torneios que usam o horário de início programado os novos horários entre as partidas estão listados abaixo FNCS 34 minutos entre as partidas e outros eventos 32 minutos entre as partidas tá então tá aí um aviso importante caso você participe bastante aí de torneio que tem basicamente toda semana aí certo com relação a duração tipo tempo de espera das partidas beleza mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos novidades importantes relação com as skins que vão estar chegando muitas skins vazadas já provavelmente muitas delas também vão estar chegando aqui ainda na temporada eu fiquei bem empolgado com o pacote ali com o tema COI achei esse tema bem legal bem bonito uma skin inclusive já apareceu em pesquisa achei interessante enfim é também para ficar sabendo que o novo bioma ele pode estar se expandindo aí ao longo das próximas semanas mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui e aí Vamos lá.